Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, olha só essa belezura que eu tô trazendo pra vocês Motorola Edge 20 Lite 5G Ready For PC Compatível, tá? Já é 5G, bem legal, bem bacana da Motorola, tá lacrado, a gente vai abrir junto aqui Vamos conhecer esta fera aqui, beleza? Beleza? Ô louco meu! Bom, se você quiser ficar nesse canal, eu convido a você a se inscrever nesse canal por gentileza, beleza? Vamos lá, vamos começar aí conhecendo esse telefone aqui, que é uma maravilha, beleza? Eu já tive um telefone desse aqui, assim como outros diversos e é bem bacana, tranquilo? Então, vamos tirar aqui a caixinha, bem perfumada, dependendo se vai até ser enjoado Vai ser enjoado aí o perfume, olha só Eu falo pra você, eu confesso pra você que ele é muito bonito, tá? E ele é, a primeira pegada assim dele, meio apesada Se inscreve aí no canal, galera, enquanto eu tô falando aí É rapidinho, tá? Só você clicar aí no botãozinho e se inscrever no canal Se você quiser também, deixe seu joinha, deixe seu comentário E vamos lá, tamo junto Então esse aqui é o Motorola Moto Edge 20 Lite, correto? Eu vou tá tirando a capinha dele aqui, pessoal Pra gente dar uma olhada nele aqui, né? Que a gente não quer ver telefone com capinha Correto, vamos lá Bom da Motorola, que ela já mandou esse telefone aí Na fabricação aí, né? Pra galera aí já com a capinha também, você não precisa se preocupar Mas tem pessoas aí que querem outra capinha disponível no mercado Também tem pra vender É um telefone muito bonito Olha Passando aí devagarzinho pra vocês Esses cisquinhos assim é uma poeirinha Cês viram que eu já vejo nele Beleza? Olha só, muito bonito, tá? A pegada dele é bem premium, tá? As câmeras dele são excelentes, tá? Muito bom Uma pena aqui que a gente já consegue visualizar aqui Olha só, ó Marca o dedo, olha O dedo marca aqui, né? Ó, tá vendo? Olha só Isso é uma lástima Isso é terrível, galera Porque a gente pega o telefone, né? E quem quer usar mais sem capinha assim, que é mais bonito, né? Você tira a beleza do telefone Olha só isso Tá vendo só? Você tira a beleza do telefone, ó Olha isso Mas aí você marca Aqui a capinha também marca bastante Olha lá Tá vendo? Olha Que horror Isso é um ponto negativo aí Da Motorola Mas esse telefone aqui é bem bacana Ele tem 6 GB de memória RAM Tá? Nessa versão aqui 128 GB de memória interna É um telefone muito bacana Muito lindo, tá? Eu recomendo você a comprar Se você tiver interesse Tá? Aonde tiver disponível a venda Muito lindo pra você Agora vamos falar aqui O que que a Motorola mandou Dentro dele aí Tá bom? Vamos deixar aqui Ok? Vamos ver aí Dona Motorola O que que você fez aí com a galera Vamos ver Tchan, 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 tchan Vamos lá Aqui nós já vemos aqui Que vem um manual aqui dentro E a chavinha aqui, ó Tá vendo? Essa chavinha serve pra você Tá espetando ali na lateral do seu telefone E colocando o seu chipzinho E cartão de memória Ok? Vamos ver, dona Motorola Vem um carregador aí bacana Muito potente De 30 watts, tá? Isso não é normal Então significa que ele aceita Um carregador de no mínimo 30 watts De potência Pra carregar bem mais rápido Aí o cabo aqui USB tipo C Pra tá carregando o seu telefone E já vem também Um fonezinho de ouvido Bem bacana Tá? Bem legal Bem interessante Show de bola, galera Então É um telefone aí Bem legal Bem bonito Você vê como ele tá nessa posição Realmente ele muda de cor, tá? É... Eu vou levantar o telefone E eu creio que você Assim como eu Vai ver de outro jeito, ó Ele tá nessa cor, ó Olha só Ah lá, já mudou Tá vendo? Ó, uma cor Mas Sei lá, parece ser um Ao vivo aqui Parece um roxinho Uma coisa Quando a gente vai Ó, aí vai ficando cinza Olha, tá vendo? Olha lá Bem bacana Tipo que ele muda de cor Olha isso Muito legal Muito bonito, galera Diz aí o que você Achou aí Dessa belezura Por favor Deixe seu like Deixe seu comentário Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo aí Fala aí o que você achou Dessa capinha Dessas marcas de dedo aí Que eu mostrei pra vocês Que ficam Beleza? Beleza? Se inscreva no canal aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Do canal Jeff Imperial Fui E até o próximo